Fala aí pessoal, beleza? Vamos saber que traz ainda mais vídeos pra vocês e hoje galera, como vocês viram aí pelo título do vídeo, eu vou estar trazendo um tutorial em português porque eu não vi nenhum tutorial referente a isso, tá galera? Do modo de mecanismo, do objeto miner do modo de mecanismo, bom, pra fazer ele é bem complicado até, tá? Editar um miner, isso, eu me esqueci disso, você gasta em média de 10 diamantes aqui se eu não estiver enganado, mas que eu saiba é bem difícil de fazer, eu só consegui, mentira, eu não consegui fazer ele uma vez, O máximo que eu consegui fazer foi esse hobbit aqui, porque essas coisas aqui é bem difícil de fazer, cara, sinceramente, mas enfim, vai uma média de 10 diamantes, ok? Bom, beleza, feito ele, você vai precisar de outra coisa também, um suprimento alto de energia, o que eu aconselho você a usar? As coisas mais avançadas do Thermal, que é a Resonante Energy, que ela armazena 50 milhões, não me lembro, não lembro, sinceramente, me desculpem, mas eu não... Se eu não me engano, esse RF aqui é do... é da... é dele, né, do mod Thermal, mas você também pode estar utilizando os Energy Cell do mecanismo, que tem o último aqui, opa, que é esse aqui, Ultimate Energy Cube, que ele armazena 128 milhões de Joules, ok? O que eu vou estar fazendo, você me pergunta, e eu te respondo, eu vou estar utilizando o aparado do Thermal, que é o Creative Energy Cell, que é infinito, ok? Mas, uma dica também, que eu iria utilizar, eu iria pegar um Solar Final, de um outro mod, aqui, e um Universal Cable, do... Vou pegar um... vou pegar um Advanced, não é tão difícil de fazer, do... mecanismo, né, e iria colocar ele no Miner, ou numa Energy Cube, Energy Cube não, iria colocar numa... 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 Headstone Energy Cell, 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 isso... Enfim... Porque, ele vai mandando pra cá, e meio que isso aqui não acaba, tá ligado? Mas, enfim... Vamo lá... Deixa eu definir aqui... Ah, tava certo... Tá, que seja... Vou definir aqui a saída... Dela... Do lado direito... Aí você coloca o Miner aqui... Tá... Essa aqui é a aparada... Eita, tô dando uma travada aqui... Isso aqui é a aparada do Miner, você vê aqui que ele já carregou... Ok? Outra dica pra utilizar o Miner, o Digital Miner... É você fazer... Clocks de Upgrade... Mecanismo... Escrevi errado... Que é isso aqui, ó... Speed Upgrade... É... Não é tão difícil... Ele só aceita... O máximo que ele aceita é 8... É... Você... Eu não uso a Energia Upgrade... Em nenhuma das minhas máquinas... Porque eu sempre... Utilizo esse método que eu fiz aqui agora, como vocês podem ver... É... Você coloca aqui e ele já vai... Utilizando... Tá? Bom, beleza... Que que... Próximo... Passo agora... Você já fez um Digital Miner... Tem uma fonte praticamente limitada de energia... Agora você precisa configurar ele pra começar a minerar... Bom... Eu vou fazer o teste... O teste aqui... Com... 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 E... De... Com... Que... Com... Que é a do Industrial Craft. O Osmium, ele consegue fazer também, tá, galera? Deixa eu retirar isso aqui. Isso aqui, beleza. Bom, o que a gente faz? Você tem que pegar o bloco que você quer que ele recolhe na mão. Quanto ao diamante e o carvão e o melão, eu acho que eu saiba que você vai precisar de uma picareta de Silk Turd pra pegar. Deixa eu ver. Porque eu vou fazer o teste aqui se com o diamante em si dá pra pegar. Você vem aqui no Digital Miner, vem aqui em Config, Item Stack, e você coloca aqui o objeto. Vou colocar o diamante, ó. O diamante não vai porque já é tirado. Porque o cérebro só aceita Or. Ó, você coloca aqui, aí vai aparecer aqui. Você clica em Save. Aí vai vir nessa lista. Então você adiciona todos os blocos que você quer que ele recolhe ali. Ó, adiciona o ferro, agora o carvão. Pedra. Badeira. E pro último team. Certo? Boa, beleza. Colocou. Eu acho que eu não salvei o último, hein. Deixa eu ver se eu salvei. Opa, o que tá acontecendo? Vamos, filho. Tá de Brinkation. Aí, foi. Vamos ver se eu salvei o último. Melon? Não, não salvei. Tinha. Beleza. Bom, beleza. O que que eu vou tá fazendo agora? Eu vou tá colocando aqui os blocos. Vou colocar em ordem, vai. Vocês podem ver, tá bem atrás dele. Aqui. Ah, outra coisa, galera. Agora que eu vi a parte aqui traseira. Ali tão os blocos. Vou salvar aqui. Se caso você tiver o mod... Better. 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 Chests. More chests ou... Iron chest. Perdão, galera. Tô confundindo tudo. Você pode colocar qualquer chest aqui atrás. Funciona com a chest normal, mas eu não recomendo porque são muitos minérios. Você pode colocar aqui. E pra ir direto pra lá, você clica aqui, ó. Em alto. Auto eject. Aí você vai ver aqui que o auto eject tá on. Se você também quer que vem bloco e... Vem bloco, por exemplo, quando você quebra o bloco de carvão, vem um carvão em si. E de diamante é a mesma coisa. Se você quer que, tipo, venha o bloco desse jeito, você vem aqui em silk touch. O reset significa pra você resetar as configurações sem ter que ir lá e ficar excluindo todos os itens. O auto-pull... Eu não sei o que que é. Tá? Não me perguntem que eu não faço a melhor ideia do que seja. Tentei utilizar, tentei testar, mas... Ainda sem sucesso. Bom, vamos lá. Tá pronto? Não. A gente precisa fazer mais uma coisa. Vamos aqui em configuração. Você vai ver que tem esse rádio de min max. O rádio... O rádio é o raio. Ou seja, dele, quantos raios vão poder coletar o objeto. Por exemplo, um, dois... Se eu quiser que ele coloque... Colocar dez do raio. A partir dele, vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ou seja, se eu colocar um bloco de melão no onze raio aqui, no raio número onze, Ele não vai coletar esse bloco. Ok? Eu vou deixar dez lá mesmo pra vocês entenderem melhor. O mínimo. O mínimo é tipo assim... Eu acho que a camada. A camada mínimo. Por exemplo, o Y... Zero. Ali no caso. Como já tá configurado. Como eu coloquei Stone ali... Eu vou ter que tirar Stone porque eu não lembrei... Não lembrava... Opa. Deixa eu desligar o 530. Eu não me lembrava que eu tinha... Que esse mapa aqui era muito Stone. Então eu vou tirar a Stone. Beleza? Vocês viram aí como eu tiro os objetos também. Bom. O máximo é... O limite máximo também pra coletar. Eu não sei se começa... Se a camada zero é a camada que ele tá... E o máximo é 60 pra cima. Eu vou fazer esse teste. Eu vou ligar ele aqui. E se ele coletar aqueles objetos... O mínimo que tá zero é a parte dele. Ou seja... Essa camada que ele tá aqui... Essa camada que eu que... Travou o Minecraft. De novo. Essa camada que eu quebrei aqui é a camada zero pra ele. Pro Digital Miner. Essa camada aqui é a 1. Essa camada 2, 3. Assim sucessivamente. Tá? Se for do Y mesmo. Como é o padrão. Essa aqui é a camada... 232. Ou seja... Ela não vai minerar ali. Mas eu acho que vai sim. Porque é... Referente a ele. Bom. Depois é só você clicar aqui em Start. Aí. O que que acontece? To Mine. To Mine. Você vê que tá zero. O que que aconteceu? Não tem mais nada pra minerar. Ou seja... Vamos dar Stop. Não dá pra configurar? Antes dava, cara. O que 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 aconteceu? Tá. E que eu... Pelo que eu tô vendo aqui. Eu vou ter que... Resetar as configurações. É. Ok. Os blocos ainda tão aqui. Né? Mas enfim. O mínimo eu vou colocar... 200. E o máximo eu vou colocar... O mínimo é 60. Máximo então eu vou colocar... 700. Ah! Tá. Entendi. O mínimo, galera. É da camada zero do Y. Tá? E o Max. É a camada máxima. Que é o limite. Você pode deixar 255. Que é o limite de construção. O limite que os blocos vão estar. Ou até um que você acha que é bom. Ok? Depois disso é só você dar Start. Ó. Apareceu ali Tomine 6. Ele já tá minerando aqui. Parou de minerar. Não. É. Só tava meio devagar. Acho que é por causa da energia, né? É por causa da energia aqui. Como vocês podem evitar. Muito escassa. Aí você pode ver aqui que ele está minerando, né? Ó. Falta mais dois ali pra ele terminar. A Story não vale mais porque eu tirei ela. Ó. Tomine 0. 0. Mas por que tá 0? Eu já não sei. Dá um Stop. Dá um Reset. Vamos configurar aqui. A madeira tá aqui. Mas eu não sei se isso que ela não foi quebrada devido ao fato dela tá assim. Vamos ver assim se vai. Ah. Ela tem que tá exatamente do jeito que você colocar aqui, tá galera? Você viu ali que foi? Mas o Melon não foi. Por que o Melon não foi quebrado? Porque na configuração o raio tá 10. Se tivesse 11, como eu coloquei agora, ó. Vai. Pera aí. Melon tá aqui, né? Melon tá aqui. Raio 11. Vamos pôr raio 12 então, vai. Opa. Meu Deus. O que aconteceu? Bom, vocês estão vendo aqui que apareceu muitos blocos aqui. Não entendi o porquê. Ah, tá, 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 tá. Sem querer eu cliquei em Reverse. Bom, vou tá explicando isso depois que eu... Acabar com aquele bloco de Melon. Ó, quebrou agora. Enfim, galera. Para de travar a Mane, caramba. Bom, galera. Eu vou quebrar isso aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. Colocar a minha Energy... A minha Creative Energy... Aqui, né? Bom, galera. Todos os bagulho veio aqui pra... Pra... Pra esse baú. O que que aconteceu? Que tem Dirt aqui se eu não pedir pra ele pegar Dirt. Aqui nas configurações, você tem esse bloco Inversive Mode. Quando você deixa ele off, que é esse aqui. Ó, tá off. Se você clica aqui, fica 1. Quando você deixa em off, que é o padrão, ele vai quebrar apenas esses itens. Certo? Quando você deixa Inverse Mode, ele vai quebrar todos os itens, menos esses. O que que é aconselhável, então, acontecer? Você que quer que... Por exemplo, quebrar tudo menos Dirt Stone. Você vem aqui. Ó, vou dar um reset de novo pra tirar. Bom, não saiu. Por que que não saiu? Eu não faço a menor ideia. Será que tem que ir deletando mesmo? Vai, tá muito estranho. Da última vez que tava ainda, mas enfim. Vou deletar aqui, galera, rapidinho. Tá, vou, por exemplo, deixar aqui Dirt Stone e Grass. Pegar, peguei aqui Dirt Stone e Grass. Vou colocar eles aqui. Dirt, Stone e Grass. Ó, se eu ligar ela agora... Se eu ligar ela agora, vai minerar, vai começar a minerar aqui em cima. Se eu não me engano. Ó, a Dirt. Tá vindo Dirt já. Eita. Ó, tá vindo Dirt aqui pro baú. Mas, se eu parar. Colocar no Inverse Mode. E ligar ela. Ó, como você pode ver, tem... Você tem... Tem muitas... Muita... Pouca coisa a menos. Tem coisa a menos. O que que ele tá minerando, então? Faça a menor ideia. Ah, ele minerou tudo. Enfim. É, literalmente. Pelo visto, ele minera tudo. Como você pode ver, ele minerou até a Creative Energy Cell. Né? Então, eu vou falar pra ele dar o Stop. Porque ele não tá com energia mais, hein? Vocês entenderam. Ele minera realmente tudo. Mas, agora você... Digamos que você... Vou desativar o Inverse Mode. Tirar esses itens daqui. Mas, digamos que você quer agora apenas... Todos os Or... Todos os Or... Todos os Minérios. Você vem aqui em Confine. Or Direct. Coloca Or... E asterístico. Asterístico não. Estrela. E salva. Vai aparecer aqui, ó... Todos os Or's. Todos os Or's que tem no seu Minecraft, tá? Mesmo se você tiver mods ou não. Tudo que tem Or... No nome. Menos isso aqui, tá? Tipo... É... Coor Or... Lápis Azul Or... Etc, etc. Vai... Ele vai minerar. Tem algumas palavras que ele aceita nesse Or Direct. Por exemplo... Gold Or... Eu nunca testei. Quer dizer, eu já tentei testar, mas... Raramente foi. Só foi com... Com esse Or aqui mesmo. Você pode deixar isso e pode colocar aqui também. Por exemplo, você quer que minera todos os Or's e a Grass. Entendido? Se você ativar o Inverse Mode... Se você ativar o Inverse Mode, ele vai minerar tudo menos os Or's. Ou seja, ele vai limpar tudo. Vai deixar apenas os Or's aqui no seu terreno. Ok? Silk 30 já disse. Já expliquei, né? A Crate Veneryssal tá zerada? Como assim? O Inverse Mode é infinito, cara. É impossível. Ó, galera. Que bug. Tá... Tava zerado. Vocês viram isso? Tá bom? Será que bugou? Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí... Como funciona o Digital Mining do... Do... Mecanismo. Oxi. E... Quanto ao resto, se vocês precisarem de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou ver se eu consigo fazer. Ok, galera? É... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo vídeo. Eu fiz um vídeo também, pra você que não viu, sobre como fazer diamante, cara. Diamante, você faz diamante na Workbench. Você tem noção de umas coisas dessas? Enfim, tá ensinando aí, vocês fazerem o vídeo aí. O vídeo que eu ensino a fazer. Tá aí na tela, é só você clicar nele que você vai ser redirecionado pro vídeo. Beleza? Lá, a única coisa que você precisa pra fazer o diamante é madeira. Se você não tiver madeira, você pode usar ferro. Ou mesmo obsidian. Você pode fazer aquele bug dos portais e usar obsidian, cara. Pois é. Também, vou estar ensinando a fazer a espada mais forte do Minecraft, cara. Sério. A espada mais forte. E você só vai precisar de coisa pouca, cara. Uma fonte de energia também, né. Mas, quanto ao resto é isso. Se você quer saber como que eu faço essas paradas aqui, é segredo. Não, quem sabe no próximo vídeo aí eu falo. Fica antenado aí. É isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.